Tá aqui, eu acho que eu vou só devastar também. Vou tirar da mão esses caras aqui. Que me quebra essa reposição que eles retiraram de mim. Preciso bastante. Vamos botar aqui ele encarnada. A loucura de escarbente corrompe os combatentes e inimigos, induzindo-os a um surfe psicótico e leva o campo de guerra em anarquia. Eu já tenho essa habilidade, não sei por que eu tô ganhando de novo, mas enfim. Aqui vamos colocar caça inimigos. Um cadáver é inseguentado após o outro, porque ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. E aqui, defesa corpo a corpo. Quis colonizar ali com medo de ser atacado pelo... Pelos caras ali debaixo, velho. Talvez eu tenha que colonizar essa região aqui pra repôr, porque senão essa névoa não vai deixar o repôr em lugar nenhum. Ah, vai entender. 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 Starbrand hopes you bring an opportunity for murder e e até o demônio só pagar contas Agora que eu tomo um drone de atrição, e ai... Vou matar minha fúria ainda A fúria é chamada Horde Outra fortuna para Deus A bebida de sangue A sangue de sangue A sangue de sangue Esse daqui eu posso ter um drone de reposição em paz Ceifador colérico... não... Bêbado de sangue, não há sangue suficiente para o mundo para saciar a raiva ardente do exilado A habilidade de passeio devora tripa, quando ele estiver em corpo a corpo ele começa a curar e mais 15% de spoiler pós batalha Você pode colocar a reposição A salvadora desse Sr. John declara guerra né gente Eu vou ter que tepulhar um monte de campodres aqui Eis a sobre a Vila Flutuante agora, problema é chegar lá vio É muito ruim de andar até lá Não aconteceu mais Eu pretendi também chegar em Galbaraz ali, já que eu teria um negócio de tomar adição por turno, que eu acho zoado né Se o Urzeg não quer atacar, talvez a gente chegou ali e chutasse o deserto ali, daria bastante spoiler pra gente Mas é um grande sí né O que seria as contas do demônio? Todo mês ele tem que juntar o número X de almas. Pior que não, meu. Os caras cobram salário para trabalhar para o demônio. Aí é complicado. Só quero dizer aqui que essa campanha só está difícil desse jeito no começo graças ao... quem? Zangjão, sempre. Sempre o culpa do Zangjão, velho. É os reis da tumba de mod de começo, é os Fimmer no começo, quando era para ser só os Hort fudidos. É sempre o Zangjão o culpado, velho. Aí, o Bretonha de mod aqui, é sempre o Zangjão, velho. O Zangjão tem essa maneira de quebrar a campanha de formas que é difícil, mas tem que ficar bom. Brotou outro exército lá em cima, ou é impressão minha? Os mortos-vivos agora, será? Não, é o He-Hakaf. Olha, é um desafio digno, viu? Não vou mentir não. Acho que eu quero encarar. Vou me arrepender depois? Provavelmente. Vem, tu, é o Khorne. Vem, por favor. Vem, por favor. Vem o Hort fudido começar. Vem, por favor. 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 Fizeram o ritual que não dá agora pra colonizar, então... Pelo menos isso me ajuda um pouco, porque os caras não vão colonizar essas regiões aqui de novo. Eu espero que meu negócio de ganhar... De colonizar aqui sozinho, ele... Ignore isso, porque senão vai ser inútil. Lord of Rage! Vamo lá, próximo turno vai ter uma pancadaria nervosa aqui em Calabarazzo. Se eles não atacarem nesse turno. Corổi, agora vai ter fracas, calabarazzo. Explora-se... Peguungi! Bom, o Zeg não atacou o Galbarazzo Então A gente vai pra cima dele, cara Pode ser que eu me arrependa de minha decisão, mas Vai ser louco Matança em série, corações rufam como tambor de guerra Veia Zarnin com chamas primitivas Tem dois que endurecem com ferro E a raiva, a raiva Ela transcende a incelidade, a aniquilação será infinita e gloriosa A alcance de movimento em campanha é mais 10% Para tocar opa sanguinárias, para todos os personagens E aqui Pode colocar agora Hum Poxa, tem três variações de sabujo? Ah, tá Hum O escape aumenta o O Número de vezes que a gente pode usar essa habilidade aqui Por Zeg, você foi selecionada para uma distribuição de porrada gratuita Adoraria que você tivesse tacado a cidade para a gente lutar dentro dela, mas não vai acontecer, tenho certeza Então é essa parte aqui Então eu deixaria meus três guerreiros do caos aqui Que são os que tanka mais Esse aqui atrás Que são os segundos que tanka mais Desenvolvem Com vocês Estão escolhendo vocês aqui Eu acho que eu preciso esconder vocês aqui Olha Lá 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 Jovem! Cuidado e o cavalo! Os atacos de Maraudis estão mortos! Atacos de Maraudis! Flamengo e Flamengo! Nós servimos a perda! A CIDADE NO BRASIL 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 e aí vai que que vai dar Esses caras não vai deixar a gente executar o plano, velho Eles vão detectar a gente antes O plano é bom, mas se eles detectarem as tropas aqui não vai dar certo O plano é bom Aí que eu já olho, Breno No momento tem esse aqui Vamos Agir Glam Agir Vámonos de maquiagem! Vámonos de maquiagem! Deixe-se haver caos! Estão fazendo ruínio! Claim em macon! A SEGUTA! Se vencer em! A SEGUTA! Vámonos! 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 Sniper! O que é isso? Aqui os caras têm que segurar, pelo menos por um tempo. O que vocês estão avançando? O que vocês estão aqui atrás? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Marauders, Marauders! For the exile! Follow the blood! Marauders on the moon! He said to slaughter up! Forms command! Blood! Yes! Eradicate them! Marauders of course! Give us carnage! Fresh meat! Starbrand! I battle arch for corn! Yes! The exile of the one! Slaughter! Ah! Oh! Cornwilding! Skulls! Strength of skulls! Yeah! Take his prey! Awake! Will! Utilize! Army of the dark gods! Up your feet! Up your feet! Splitter for throids! Axe-mon of war! Domination of death! At the end! At the end! Superior! Step up! I'm going to side to the end! Yes! Done! We have to mission! At the end! Then get me to side! O que é isso? 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 Não é que isso é real Caramba! Deu certo! Como você vai matar ele? Deixa ele vir! Só percebi o que der aí que está ótimo! Quantos Orks tinha aqui? 3.000! 1!000! Fizeram neclar! Lhe o Aca! Aca doxo! 2!000! 3!000! Filtzes do globo! 1!000! 1!000! 2!000! Eu não vou alcançar tempo... Mas não sobrou a gente pra brigar com vocês da turma não, é isso que me preocupou mais... Aí vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí E aí E aí Aí toda batalha que tem muito arqueiro assim é complicado, velho Não se perder, velho Se eles não tivessem aberto tanta formação e a gente conseguisse flanquear certinho o jeito que eu queria ali A gente teria se perdido bem menos Mas não deu certo A gente se adaptou e é isso aí, velho Esse cara bem atuou 392 Bom, e tá full life Porque ele se cura, né? Só tem esse já era Ok, essa bandeira pode colocar pra esse carinha aqui Reposição 8% Nossa, 1.800 que não deu uma boa, hein? Mas realmente a gente tá de reposição, não precisa brincadeira aqui, velho E aí 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 O que a gente vai salvar? Apenas o que é que o Senhor tem que salvar. Passe todos os caras do seu corpo. Vá para a gama. Passe só um mau. Acho que é esse cara aqui, mano. Escortem de novas. Não, não é isso. Realmente é uma coisa bem com esse maldito aqui, velho Vamos ptk ele até ele dizer chega, velho Ronaldinho Sucker Você e eu, amigo Você e eu até você morrer No caso você já tá morto, mas você vai morrer de novo Calma aí, o desgraçado Mais um, mais um, mais um Você quer acertar o golpe, isso não adianta Está morto, se ele não for responsável por essa magia Eu preciso descobrir quem é Você é um forte candidato, velho Apera aí que eu já cheguei em você Eu preciso trocar toda essa galera junto aqui Aproveitar que eles estão gentis Atropelar, 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 atropelar Tá, aparentemente não era o herói Então esse cara aqui é um grande potencial Scarbrand Espaulada neles, vambora Também acho que ela se sabe Herói Fbalha Um, cara Do jeito, os dois Pegou as porquê Acho que ele mora O pior de sua magia é que ela não afeta aliado, é esse que quebra. Segura a emoção aqui. Eu acho que eu nem vou usar você cara, você tem tendência de morrer mais fácil. Brigue comigo arqueiro covarde. Eu acho que eu não vou usar você cara. Eu não vou usar você cara. A gente desce o cacete, deixa eu pedir uma janta pra mim porque eu tenho que aposentar. Se ele jogar sem pensar, a gente sai de perto. Ele nos libera! Se ele atirar os movimentos, não! A gente desce o cacete! 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 Os arqueiros caíram e ficam mais fácil, aí eu vou ficar a matar a esfinge, na verdade eu preciso matar esses caras aqui também O arqueiro, essa cobrinha e a esfingeira, depois disso meu exército morre todo o resto Você nos libera! Sim! Seja um pouco de água! Não, ninguém sem o arqueiro, eu tenho batalhado, erradica eles Eu sou de atropelo aqui, 27 mil danos causados dos caras Só de atropelando os caras Só de atropelando os caras Não consegui sair, tá de boa Acho que ele tava preso Por que você não morre serpente chata do inferno? Não consegui sair Tem uma roupa aí, né? Erocrata-los Faltam muito pouco essa copa morrendo Morreu? Ok, estamos livres desse maldito tornado Agora vou me liberar desses arqueiros aqui Estou recuperando a vida de Skar Brand E as cobras ficam duras ainda Morreu, mas continua aqui Estão morrendo fazendo tipo ousa E aí Ah, sai da frente que esse geminha é velho Seek out some order, arch for Khorne, for Khorne! Mori, Warriors of Khorne, the Warriors of Khorne, Chaos Warriors of Khorne! A lot of players, Khorne, the Outerway! Khorne, the Outerway! Chaos Warriors! Phorne, takes course! We serve the Slaughterer! O que você quer? Os maraudas estão indo! Os Chabits chegaram... Os Chabits exigem isso! Os Chabits exigem isso! Porto Torn! Sim! A Bronte Flore! O que você quer? A Bronte Floresta! O que você quer? A Bronte Floresta! Para todos os Chabits! Os Chabits, com o S.O.A.B. Armada das batalhas escolas! Escolha! Erradicite-os! Esqueletos e Marauders, o Esqueleto de Esqueleto! Brasileiros e Esqueletos! 1737, foi tanta bica na cabeça que o Scarburn deu, que sobrou só 353 crânios. Complicado, né, velho? Tá, vamos pegar a reposição. Foque em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Dimensão da hora de liderança, mas tem 20% ao atacar e liderança mais 3% ao atacar. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda com fora portador, bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício elfo. Armadura mais 20. Tá, pode colocar aqui a anarquia da loucura. Terror e caos irrestritos anunciam a chegada do Scarbrand. Certamente a ruína virá em seguida. Controle menos 6 na província inimiga local. Corrupção de corda mais 4 na província local. Aqui, vamos colocar esse daqui. E você... Resistência projéteis, porque eu vou colocar você no altar de corne depois ali. Altar militar do caos. Apesar das flechas cravadas no peito, você serve sal de corne e avance sem hesitar no campo de guerra, pois os feridos apenas acirram sua ira ardente. Resistência projéteis mais 10%. Você pode equipar essa armadura do aço prateada aqui, gaminho. Começar a deixar você mais fortinho aí, que vai precisar. Naturalmente, vou ter que terminar de finalizar aqui o trabalho, né? Matar um salteador meu? Tá bom, né? É só um salteador a gente aceita. Tá bom, vamos pegar aqui mais um desse. Mais um desse. E basicamente vai estar no limite da renda já. Mas, pô, chutamos todo mundo aqui, velho. Esse cara que pode ser que ele tenha time pra cima também, que ele não tem muito onde atacar além daqui. Mas chutamos todo mundo, velho. Você fica quietinho aí mesmo, amiguinho. Depois dessa sua que você tomou aí, amiguinho. Olha, mesmo assim ele não quer paz. Significa que tem muito mais orca lá pra cima. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Nem esse aqui que tá sem nada aceita a paz. Eu vou ficar no mesmo ponto da campanha até vir invasão, né? Porque eu não consigo mexer, velho. Tá complicado isso daqui, velho. Tá complicado isso daqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alta costura. Uma costureira itinerante armou a banca e começou a ofertar trajes suntuosos que mais parecem uma camada de pele sedosa e deslumbrante. No entanto, quem veste essas trajes sucumbe eternamente acima da vaidade e passar o resto da vida admirando seu próprio reflexo. As pessoas já se acumulam na porta da boutique para comprar. Então, corrupção de lanete na região. Beleza, hein? Bom, graças à nossa altíssima reposição, estamos full life novamente. Essa região aqui de cima dá um dinheiro interessante de pilhagem. Exaltado, porém. No começo do tempo, eu tô bem tentado a pegar essa vila flutuante pra tirar das mãos desses carinhas. Opa, já pode pegar esse daqui, é? O que você invoca aqui? Portão de Corne se invoca sanguinários. Aqui se invoca fúria. E aqui, o grande portão se invoca um sanguinolento, né? Vamos... Esse daqui é melhor. Portão de Corne. As leais forças do secretário de Corne abrem um portão para que os morados sanguinários surjam e devorem o desafortunado inimigo. Eu acho que o amiguinho tá tentando vir pra storm rank aqui, velho. Pra eu chegar ali, eu demoraria quatro turnos, velho. Realmente complicado pisar ali, velho. Se eu fosse por aqui, eu leveraria só dois, mas aí eu não tenho trova pra isso, né? Será que é o tamanho da guardação que tá ali? Bom, aqui a gente pegou o level 3 agora, né? Dá pra gente liberar cavaleiros do caos de Corne ou colocar uma guarnição pra proteger de vez em que lugar que não tá das melhores defesas, né? Mas se eu fizer uma construção de recrutamento, a gente ganha guarnição de cavaleiro ou de altar sangrento. Isso daqui dá o quê? Desgaste de inimigos na região, renda gerada, corrupção de Corne... Nossa, a guarnição no level 3 é patética, né, velho? Pelo amor de Deus, olha isso aqui, velho. No level 4 de guarnição, você tem dois signários de um altar sangrento, cara? Prefiro liberar cavaleiro, eu acho. Coletor de crânios. Encontrar um coletor de crânios é ver uma máquina saída de um pesadelo, capaz de arrancar uma cabeça mais rápida que o piscar de um mortal. Renda gerada mais 60, desbloqueia o recrutamento de herói glorificado de Corne. Nível dos recrutos mais 1. E aqui vamos colocar o level 3 do arsenal. Neste local, há prateleiras de armas por todos os lados e no chão há canais pelos quais escorre o sangue das vítimas. São praticamente convins secretos e sangrentos de adoração a Corne. E esse daqui... Acho que também... Fornalha cornita. Neste lugar, os sanguinários favoritos de Corne são extirpados de suas formas mortais e dolorosamente fundidos as suas lâminas infernais. Tá. Será que mudou alguma coisa aqui? Se eles quererem em paz... Não. Os Femmers estão quase, se eu tirasse a capital deles, eu já aceitaria. Estou muito tentado de ir para lá, mas o problema é que até eu chegar ali, eles conseguem aqui devastar o barato. Então acho que eu vou para cima aqui do Urzeg. Vou dar um sustinho maior nele. Vou dar um sustinho maior nele. Tá, ninguém veio aqui ajudar a defender. Então vai virar um depósito de crânio isso aqui. Acabaram de fazer amizade com o Malagor aqui, viu? Acho que ele vai ser maior do caminho nessa região. Apesar de atrapalhar eu pegar as regiões, é bem chato isso. Então não sei se eu vou fazer amizade mesmo. Complicado, meu. Complicado. Apesar de atrapalhar eu vou pegar o dinheiro de pilhagem aqui, acho que primeiro. Complicado. Complicado. E agora, Urzeg. Quer um pouco de paz? Ainda não? Você que sabe. Vou lá voltar para os meus amigos fimmers agora. É bizarro porque fala que dá mais 30% de movimento de campanha quando se faz a marcha, mas eu tô ganhando 8, né. Não acaba nem compensando pra mim. Foco da guerra sem fim. Embora exilado por Khorne, Scarbent deixou um legado de conquistas que continua a alimentar o poder avassalador do Deus Sangrento. Alcanço de movimento em campanha mais 15% após vencer uma batalha, tropas sanguinárias de mais 3 unidades criadas para todos os personagens da facção. Isso aqui acho que é quando a gente compilha o povoado lá pra criar um exército, né. Ele fica assim. Lorde da guerra! Exaltado por Khorne! Viva para lutar! Lorde da guerra! Eu quero quebrar a batalha. Não vai dar tempo de colocar a guarnição aqui. Demora muito pra conseguir. Rapaz! O Khorne está quase querendo uma paz. Se ele aceitar paz, eu posso focar em bater nos reis da turma que tem aqui embaixo, mexendo o saco também. Agora bater dos dois lados sem exército é difícil, porque Khorne não faz dinheiro tão fácil assim pra bancar dois exércitos. Assim que minha sanguinolência acabar ali com o Scarbent já reduzir, minha renda já vai explodir negativo. Já tá negativo. Humão! 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 O que ferra mais aqui nessa região é aquilo que eu falei, as regiões é muito longe uma da outra. Então pra você chegar de um ponto A ao ponto B é sempre um sacrifício, e quando você está tendo que brigar em vários frontes ao mesmo tempo, complica ainda mais. Pior que eu estou pensando aqui, normalmente a governação dos Simmers não é muito alta, eu estou achando que esses exércitos sozinhos vão sair batendo. Vou ter que fazer o teste, ver o que tem lá. Ah, espalhou pra cá. Tá. Bom saber que meu negócio de corrupção ignora o Totem dos Homens Fere, então eu posso ser amigo do Malagor. Não tem problema nesse ponto. Um Homens Fere que fica bolado que eu violo a fronteira dele. Ah, perdi. O Homens Fere sabe nem que é fronteira. Se inscreve no canal. Não sei para onde os caras foram, mas eles sumiram. Abre para a caixa e a caixa e a caixa. O Hormão traz você também. O Hormão exige, rapaz. O Hormão exige, eu vou. Será que vai ser feito. Seguimos rumo à vila flutuante, ver o que nos aguarda ali, neste local infernal. O Galbaraz, próximo turno já dá pra colocar uma guarniçãozinha. Como a gente viu, a guarnição não compensa, é melhor colocar só o recrutamento mesmo que já ajuda. Aqui, se eu fizesse aqui, será que eu consigo andar além do rio? Porque eu ganho bastante movimento, então, vamos ver. Só o necessário. Nosso lacar é reduzido pelo cheiro de sangue e fumaça infestadas ruínas de Gorgazã. Agora o povoado está sob o nosso controle. Ah, pegou aqui também? Boa! É assim que eu gosto. Aqui pode colocar... Essência Projéteis também. Próximo turno a gente acaba com essa gracinha aqui. E decreta agora, a gente vai colocar aqui... Esse aqui é pra tirar o alcance de movimento dos inimigos da região. Eu dei a matéria HSC. O que é que é a matéria HSC? HSC? Eu dei a matéria HSC. 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 Humanidade, sociedade, cidadania Ué, dividiram sociologia em três coisas? É basicamente sociologia isso aí Ele tentando voltar desesperada Pra salvar a cidade dele, tadinha Sons da guerra O chamado da aniquilação é irrecusável Pois é o brado da glória Da honra, do destino e da destruição Custo do trono de crânios, menos 10% Usa habilidade do exército, mais um para invocar tudo além Para todos os exércitos Vamos pesquisar aqui agora Deixa eu ver Vem da gerada por todas as construções Porque dinheiro faz falta É, vê você aqui Vê como é que tá a guarnição Porque eu acho que não é muito grande É, ele tá dando uma melhorada Aí tal... Puta, mas é Femir, né? Femir Warriors Muito talvez a gente consiga ganhar Mas não sei Só se eu tirar esse daqui Talvez gastar o trono de crânios Que eu vou ter três invocações E vamos ver agora se a gente consegue Com as três invocações acho que a gente consegue Vamos lá Vai ser um campo aberto Então eu posso esperar as três aparecidas E atacar eles Beleza, vamos esperar aí as invocações Elas nos ajudarão muito nessa batalha Primeira batalha do nosso chandão Você pode ficar enchendo o saco deles Porque ele só tem um projétil Vai machucar do que você conseguir Esse demoninho aqui é preocupante Fatalha tier 3 Mas em teoria Nossa fatalha 10 com a 7 deles É o que eu tava falando Esse tem fraqueza contra fogo Joga nele, joga nele Eu acho que não, esquece Não, eu confundi É ele de vanguarda Esquece, falei merda Vem o primeiro demoninho Eles vão fugir Ligue-nos para mortais Nos traga Nos traga Esses cachorrinhos aqui Tem que tomar cuidado Não, é Scar Brandy, Meg Mantenha eles Inclusive, boa noite Sentido por Korn Corre cavalinho Vocês correm mais que eles Só vai Corre cavalinho Morre Isso é um cacete Nesses cachorros Desculpa Luiz Amel Eu não falei nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Para ser bem sincero, o que muda de uma facção dos guerreiros do caos para os demônios é só que você não pode acender as tropas, mas você pode acender os senhores, e essa é a parte mais legal. O que muda de uma facção dos guerreiros? Os guerreiros do Caos, os guerreiros do Caos, seguem o sangue! Sim, o que muda de uma facção dos guerreiros do caos? Vamos dar a volta que a gente precisava pegar os caras aqui. O que muda de uma facção dos guerreiros? Segura aí, salteadores! Corre não! Vamos para vocês lutarem melhor aí! O que muda de uma facção dos guerreiros do caos para os guerreiros do caos para os guerreiros? Sim! Os guerreiros vão... A conversa para a casa de general dele aí que o cara está chato. Mais uma invocação, pode ser... Se você não, não, meu. Você não deve ter destruído a sua forma, mas... Você deve ter destruído a sua forma, mas você deve ter destruído a sua casa. Se você não se transformou a sua casa que o cara está chato, não acalte-se. A casa da sua casa tem uma quarentena. A casa da sua casa tem uma palavra. Isso não tem que ficar aberto! O cara voltou aqui, pega. Desista, Femir. Espera aí só, tem um exército aí, mostrando o que veio, pegou a capital dos caras, boa. Desista, Femir!